Hoje a TV Universo, Rádio Mania e Jornal São Gonçalo vieram prestigiar o Jogo das Estrelas e principalmente o grande MC da festa, Zico, ele que sempre fez a festa dos rubro-negros no Maracanã, é também o ídolo do futebol brasileiro. Diversos jogadores do passado e do presente estiveram em campo na 18ª edição do Jogo das Estrelas. Ex-atletas e companheiros de Zico quando vestiram a camisa do Flamengo e outros amigos do Mundo da Bola. Artistas também participaram da festa, alguns estreantes, outros veteranos. Primeiro jogo, hoje eu trouxe a minha filha para me acompanhar, que pera que ela não pode entrar no vestiário, mas está lá no camarote, ao invés de jogando, estou empolgado. Bom de bola ou a gente vai cornetar aqui de cima? Vai cornetar um pouco, mas eu sou fominha, posso surpreender vocês, por isso que eu estou em outra profissão. Mas hoje eu vim um pouco mais preparado, nas duas edições anteriores que eu participei, eu saí de maca, foi uma vergonha que eu carrego até hoje, mas hoje eu estou tranquilo, eu estou em forma. Me preparei durante três dias para esse evento. Quantos gols para hoje? Bom, eu prometo, assim, no mínimo uns dois gols contra. É um prazer estar aqui nessa festa linda do Zico, que todo ano ele faz com os amigos, né? E é a primeira vez, primeira vez eu aqui, muito feliz de estar aqui, muito bom. Já está experiente, então, já no Jogo das Estrelas, terceira partida. Tem promessa de gol hoje? Então, só o futebol que não evoluiu. As amizades evoluem, a gente aqui vem, joga a felicidade, mas o futebol ainda está fraco, mas vamos ver se hoje sai um golzinho bonito. Enquanto as celebridades se divertiam no gramado, os verdadeiros artistas da bola chegavam para a festa sempre com o propósito de solidariedade. A volta da festa ao Maracanã também foi muito comemorada pelos atletas. É difícil imaginar, né, o jogo das Estrelas do Zico ser o Maracanã. O ano passado tivemos uma festa legal também, bonita, lá no Homem e o Treinador aí, lá na Ilha do Governador, mas o Maracanã combina com o Zico e a gente está feliz de estar de volta e o evento está aqui no Maracanã. É um evento que está marcado no Rio de Janeiro já, né, todo mundo sente saudade, falta, né? Ano passado não foi possível jogar aqui, esse ano estamos voltando aqui no Maracanã, né? Então é muito legal, vai estar todo mundo aqui já ligado no que vai acontecer dentro do campo, né? Principalmente os jogadores que estão chegando, mais jogadores novos aí para poder estar participando também, vai ver esse clima que tem aqui a torcida do Flamengo, né? Então essa energia aqui é muito grande, nós gostamos muito dessa energia, juntamente com você, repórter da imprensa, todo mundo quer dizer, então quem vem para cá vai estar energizado para ser o A1. Ser campeão do mundo não é para qualquer um não, nunca. É para o Nunes, para o Zico, para o Adilho, para o Andrade, para o Júnior, Raul, Tieta, Leandro. Só a estrela, né? Mose, o que mais? E todo mundo reunido aí hoje, né? Exatamente. Mas é um prazer de estar aqui mesmo, é muito grande, ajudar o próximo, o Zico deu essa tacada de México, entendeu? Essa já é a 18ª, né? Então, pô, está de parabéns, nós estamos aqui para ajudar. Você quem tem uma falta ali na entrada da área, vai pedir para o Galo, assim, vai falar baixinho, Galo, você está recém-operado, deixa para o Pétio bater. Não, acho que não precisa pedir, ele já sabe. É um privilégio, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, estou vivendo uma das melhores páginas da minha carreira, acabar o ano da melhor maneira possível, e hoje está aqui prestigiando o nosso grande ídolo Zico, e tantos outros grandes nomes que aqui estarão no nosso futebol, e não só do futebol, e em prol de algo muito maior. Acho que a grande mensagem aqui é todo mundo lembrar que a gente nasceu um para o outro, a gente nasceu para servir, e que na noite de hoje a gente possa fazer a diferença na vida de muita gente. Eu acho que é legal um jogo de confraternização, né, que pode ajudar as pessoas, então é muito bom ainda estar com ídolos aqui, diante da nação, é sempre bom poder estar no Jogo das Estrelas. E a festa com o Zico? Cara, é sempre um prazer, a data sempre me impediu de vir, né, e dessa vez deu tudo certinho, e fazer parte de uma festa que está o Zico, que é o meu ídolo aí de infância, é o mais legal disso tudo. O lado beneficente, que é o mais importante, e depois uma festa que envolve meu ídolo, meu amigo, que é o Zico, voltar ao Maracanã, quer dizer, voltar com a nação rubro-negra, então são vários ingredientes importantíssimos. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu acho que fazer parte de um projeto assim, de um evento assim, é sempre gratificante. A função do goleiro é sempre evitar o gol da equipe adversária, até mesmo em dia de festa, e o Carlos Germano disse estar preparado. Aí que é difícil, porque o pessoal veio para ver gol, né, então vem muita gente boa a jogar, e o goleiro tem que ficar ali se preparado para isso mesmo, né, cara, tem que estar preparado. Vai ser autorizado pela arbitragem. Parte o Zico, cobrou, defendeu o Carlos Germano. Não deram mole para o anfitrião da festa. Campeões do mundo por clubes e por nossa seleção brasileira também estiveram presentes. Como eu falo, grande evento, importantíssimo, viagem tradicional do galo aqui no Maracanã, então é sempre um prazer participar e rever os amigos. E hoje você vai jogar de chuteira, calção, ou vai jogar de terno, como sempre jogou durante a carreira? Hoje, hoje, hoje não sei, um pouquinho com a perna é um pouco, vamos ver o que o treinador fala. Tem que falar com o treinador, se a gente deixar jogar primeiro. Ah, importante estar aqui, apoiar a iniciativa, um carinho enorme pelo galinho, pelo trabalho, e voltar no Maracanã é sempre um motivo muito especial, uma alegria estar aqui. E hoje desfilando mais uma vez o bom futebol, como você sempre fez durante toda a carreira. É, rapaz, antes desfilava, agora hoje vamos ver, vamos ver como é que está aí. Faz tempo que a gente não salta no Maracanã, mas vai ser um prazer estar com esses amigos aqui, Lugano de Jalminha, grandes craques. Tem duas coisas, primeiro para mim, como uruguai, pisar no Maracanã sempre é especial, né? Um estádio emblemático para o futebol mundial, para o Brasil, mas também para nós, uruguaios. E depois, reencontrar Zico, né, que foi meu treinador, dois anos e meio lá no Fenerbahçe. Realmente um cara tão grande dentro do campo como fora dele, é um privilégio e uma honra estar aqui compartilhando com ele. Tem alguma resenhazinha com o Zico, assim, que você lembra da época do Fenerbahçe? Ah, tem várias, tem várias, né, tem várias, porque ele como treinador... O melhor era quando a gente jogava jogo grande, né, jogo Champions, ver os craques, rivais, indo ao nosso vestiário para tirar foto com ele, né? Falou de Drogo, Valhampa, John Terry, em seu momento, não sei, Ateniesta, enfim, grandes jogadores que passavam por nosso vestiário só para tirar foto com ele, né? Isso mostra que ele foi um fenômeno, tanto dentro como fora do campo.